Olá, muito boa tarde a você, boa tarde, Heloísa. Boa tarde, Mário, pra você que está nos acompanhando nesta sexta-feira com cara de segunda, né, Mário? Ontem foi feriado. A gente tá meio maluquinha, mas vamos lá. Olha, você vai ver hoje, viu? A gente vai mostrar que aquela história das linhas de ônibus, né, em Natal, os alternativos, eles podem ser uma opção às linhas de ônibus que foram retiradas já a partir do próximo mês. Nós conversamos com o presidente do Sindicato dos Permissionários e ele declarou que a operação é, sim, viável. O poder público tem outro abacaxi ainda no setor de transportes pra resolver. Além das linhas municipais suspensas, duas empresas que operavam na região metropolitana de Natal também encerraram as atividades. O número de casos de dengue cresceu mais de quatro vezes este ano aqui no Rio Grande do Norte. Também vamos trazer as dicas pro fim de semana com Arthur Salvação e a nossa agenda cultural. E ao vivo a gente vai pra Cidade da Criança porque neste fim de semana está de volta o Domingo na Cidade. E ainda aqui no estúdio, Luiz Eduardo vai comentar o resultado de ABC e Paissandu, que empataram, né, na última quarta-feira pela Série C. E também vai falar sobre a expectativa pro confronto de domingo entre América e Crato pela Série D do Brasileirão. E a gente começa falando dos transportes, né, porque depois da decisão judicial que a gente já trouxe essa notícia aqui no Boa Tarde RN, o transporte opcional de Natal, né, os alternativos, né, que a gente chama mais assim, popularmente falando, os alternativos, já podem começar a operar aquelas linhas que foram retiradas pelo Seturni durante a pandemia a partir do próximo mês. Ou seja, tá bem pertinho agora em maio. Pois é, né, Mari? Segundo o Sindicato dos Permissionários, a operação é perfeitamente aí viável. Olha só. Uma primeira reunião já foi realizada entre o Sindicato dos Transportes Alternativos e a Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal. Mas a medida ainda está em discussão inicial. Para os operadores do transporte opcional, é viável a operação das linhas retiradas pelas empresas de transporte durante a pandemia. O transporte alternativo tem total interesse de atender a essa população mais carente, que é justamente os bairros do subúrbio de Natal, que estão desassistidos. Quem já está sentindo os prejuízos da retirada das linhas é Alan. Para chegar ao trabalho saindo de Rosa dos Ventos na Zona Norte até o Tirol, ele percorre um trajeto de quase duas horas, que requer cuidado redobrado com assaltos e longas esperas nas paradas de ônibus. A gente que precisa passa muito tempo na parada e às vezes até questão mesmo de assaltos que a gente pode estar sofrendo. E demora muito. Ainda é precipitado, segundo o presidente do CITOPAR, cobrar subsídio dos órgãos públicos para assumir as 28 linhas retiradas. O sindicato aguarda uma nova reunião com a STTU para calcular o impacto financeiro. Eu não quero aqui me antecipar às situações e dizer que a gente só consegue operar se tivermos realmente o subsídio. Não aí descartando uma possibilidade, sim, mas a gente sabe que isso aí, se falar em só ter que operar se tiver o subsídio, isso aí é prematuro, até porque a gente não ouviu ainda quais são as dinâmicas que tem a secretaria para essas linhas que foram abandonadas. O grande desafio agora é a bilhetagem eletrônica. Isso porque os opcionais não operam com o Natalcard, principal meio de pagamento da passagem de ônibus dentro da capital. O sistema de transporte alternativo também é muito prejudicado com a ausência de não poder operar com esse cartão, pela forma que se encontra hoje, porque a gente sabe que o CETURN não obedece leis, não obedece determinações da justiça e isso é lei desde 2014, que a gente teríamos o direito de utilizar do mesmo segmento, do mesmo cartão, um cartão unificado para qualquer transporte em Natal. Como a gente viu aí na reportagem, o sindicato confirmou, afirmou, né, que já aconteceu uma primeira reunião entre o sindicato e a Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal. Nós entramos em contato para conferir essa informação, pegar mais informações com a assessoria de comunicação da STTU e nos foi informado que essa discussão aí ainda está a cargo da Procuradoria Geral do município e que uma discussão técnica e jurídica ainda deve ser realizada. É, por enquanto, né, e já há algum tempo a população continua aí sem as quase 30 linhas do transporte público que foram encerradas desde o início da pandemia e para piorar a situação agora do usuário, duas empresas de ônibus encerraram as atividades, uma delas nesses últimos dias. Essa empresa atendia a população de diferentes bairros de Natal e também do litoral sul Potiguar. Depois do encerramento de cerca de 24 linhas de ônibus que rodavam na capital, os moradores do litoral sul metropolitano agora também vivem uma dura realidade para conseguir se locomover. É que na última sexta-feira, em pleno feriadão, a empresa Viação Campos anunciou o encerramento das atividades em definitivo. Com isso, moradores de Tabatinga, Piranji, Búzios, Pium e ainda Cotovelo e Alcaçuz ficaram praticamente sem opções de transporte público diário. Para o presidente da Federação de Transportes do Estado, a pandemia agravou a situação das empresas, mas outro fator tem impactado diretamente o serviço oferecido. Realmente, o transporte vem nos últimos dez anos numa redução de passageiros devido a diversos fatores. Novos modelos de transporte, muito carro sendo vendido, moto sendo vendida, muita facilidade no governo passado tinha isso como meta e o transporte diminuindo. Então, o que ocorre, na verdade, a pandemia apenas mostrou, clareou essa situação que está passando. O transporte ou muda o modelo, onde não é o passageiro que tem que pagar todos os custos, ou ele tende a se acabar. Ainda de acordo com o representante das empresas de transportes, a dura realidade vivida no setor se reflete em todo o país. Segundo ele, no Rio Grande do Norte, mais de 89 linhas já foram retiradas de circulação. E isso pode aumentar ainda mais nos próximos meses. Nós tivemos, só esse ano, duas empresas fecharam no Estado, na área metropolitana. Já é a segunda, essa que apareceu domingo passado, que em dia 15 foi a segunda. Isso mostra que o sistema está errado. As empresárias desistiram de operar, está certo? Já existe mais de 89 linhas no Estado que foram entregues, fora as 24 que falam de Natal. Quer dizer, está entregando por quê? Porque não tem capacidade de continuar operando, está sendo devido à falta de cobertura de custos, à clandestinidade que imperou, está imperando realmente, né? E outros modelos de transporte que foram criados aí com aplicativos, isso tudo vem tirando do transporte a capacidade de operação. Para a federação, uma solução que poderia resolver grande parte dos problemas seria a adoção de um modelo de subsídio feito pelos governos estaduais ou mesmo pelo governo federal, assim como ocorre no sistema de trens urbanos de grandes capitais. Essa proposta já foi apresentada aqui no Estado, mas não foi para frente. Enquanto isso, com os constantes aumentos no óleo diesel, a expectativa para os próximos dias não é nada boa. Eu vou dar um exemplo aqui, bem perto de nós, o trem urbano. A tarifa é R$ 2,50, tá certo? Mas ela custa mais de R$ 10,00. Eu não sei nem se falou o valor real, mas ele custa mais de R$ 10,00. Esta diferença quem subsidia é o governo federal. Mas ele está subsidiando o passageiro, que em vez de estar pagando R$ 10,00, está pagando R$ 2,50. Esse é o modelo que o Brasil está adotando. São Paulo custa por ano os cofres da prefeitura municipal de São Paulo R$ 3 bilhões, que é a parte, para manter a tarifa em R$ 4,40, a prefeitura entra anualmente com R$ 3 bilhões. Então, é a primeira vez. O custo do óleo diesel é maior do que o custo da folha de pagamento. Então, isso não existe. Pagar um insumo ser maior do que o principal, que é a mão de obra nossa. E, infelizmente, ela está menor do que o custo do óleo diesel. Vamos falar de saúde agora? Como já abordamos aqui, aumentaram os casos de dengue, zika e chikungunya, as chamadas arboviroses, aqui no nosso estado, em comparação com o ano de 2021. No caso da dengue, o número de casos confirmados foi mais de quatro vezes maior do que no mesmo período do ano passado. O período de chuvas traz sempre o velho alerta para evitar a água parada, moradia certa do mosquito Aedes aegypti. Nos últimos anos, o isolamento imposto pela pandemia da Covid-19 fez os números de doenças transmitidas pelo mosquito cair. Este ano, no entanto, os registros voltaram a aumentar. Do começo do ano até o dia 9 de abril, a Secretaria Estadual de Saúde Pública registrou 4.784 casos de dengue. No mesmo período, no ano passado, haviam sido notificados 1.179 casos confirmados para a doença. A CESAP registrou ainda 1.719 casos de chikungunya e outros 368 casos de zika vírus, ambas arboviroses transmitidas pelo Aedes aegypti. E esse aumento, a gente atribui a diversos fatores, né? A gente sabe aí que o ano de 2021 foi um ano voltado para o Covid. As pessoas também não saíam tanto da sua residência para procurar uma assistência. A gente sabe que o período de sazonalidade da doença equivale de novembro a maio. Além disso, nós temos, em grande parte dos nossos municípios, a presença do vetor do mosquito Aedes aegypti, né? Que transmite essas arboviroses. E também nós temos dois sorotipos de dengue circulando no estado, o sorotipo 1 e o sorotipo 2. A coordenadora de combate às arboviroses no estado lembra que o Rio Grande do Norte não possui vacina contra as doenças. E que a principal forma de combater o avanço no quadro ainda está nas mãos da população. Que a população possa estar se envolvendo, os cuidados são simples, né? Está ao alcance de todo mundo, está fazendo uma vestoria no seu domicílio, evitando que depósitos que acumulam água possam ser possíveis criadores do mosquito. Então, é pôr em prática as medidas de prevenção que a gente já conhece. Ainda falando de saúde, hoje quem quiser tomar dose contra a covid ou gripe, né? Os locais de aplicação das vacinas abertos são o Drive, sala de pedestres do ginásio Nélio Dias, até às 4 da tarde. A sala de pedestres da Conjol, da Avenida Roberto Freire, exclusivo, né? Covid e influenza, também até às 4 horas. E o carro itinerante do Sesc estacionado em frente ali ao Praia Shopping. Esse exclusivo Covid e funciona até à noite, vai até às 7 horas. E olha, como hoje é ponto facultativo, né? No município de Natal, as unidades básicas de saúde não abrem. O serviço vai ser retornado só na próxima segunda-feira. Mas vale ressaltar que, se você quiser tomar vacina amanhã ou no domingo, aqueles pontos extras vão estar funcionando normalmente. Quem quiser consultar os horários, né? A documentação necessária e outras informações sobre a vacinação, é só acessar o site da Prefeitura, que você já conhece. vacina.natal.rn.gov.br Agora a gente vai falar de esporte, porque é sexta-feira, tem Luiz Eduardo diretamente no jogo aberto para o Boa Tarde, RN. Oi, Lu, Oi, Mari, tudo bem, gente? Boa tarde mais uma vez. Falar de futebol, né? Pode falar de futebol, pode igual. Vamos falar da Série C do Campeonato Brasileiro, verdade, tudo bem, graças a Deus. A gente teve um jogo quarta-feira, não foi? O ABC empatou fora de casa. Em casa. Em casa, mas foi um empate, né? Verdade, empate que para muitos foi negativo, mas que Fernando Marchiori, treinador alvinegro, veio na sequência muito positiva, tanto no Campeonato Estadual como na estreia do ABC pela Série C do Campeonato Brasileiro, onde ele venceu fora de casa o Aferroviário pelo placar de 3x1. Com este resultado, o ABC garantia ali três pontos, estava na liderança, com o empate chegou a quatro, em um jogo que o ABC vacilou defensivamente, mas que pode ser corrigido. E o BCzão do povão, o ABC já entra em campo amanhã, mais uma vez no Frasqueirão, enfrentando a equipe do Campinense. E falando em Série C do Campeonato Brasileiro, a Band transmite a Série C do Brasileirão. Então você, torcedor do Atlético Cearense, fica ligado. Você, torcedor do Ferroviário, também fica ligado, porque amanhã, às 4h45 da tarde, você vai acompanhar as emoções da Série C do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Atlético Cearense perdeu para o Paysalú na estreia pelo placar de 5x0, e busca aí reabilitação no Campeonato Brasileiro. E, além disso, o Ferroviário perdeu para o ABC pelo placar de 3x1 na estreia, e também busca aí essa retomada no Brasileirão. Você acompanha tudo aqui na tela da Band. Falar de Série D agora, vamos falar do Mecão, o América que joga contra o Crato, no domingo, fora de casa. Jogo difícil, complicado, e um gramado que muitas vezes não agrada. Esse é o grande desafio da Série D do Campeonato Brasileiro. Um campo hostil, ruim, diferente da qualidade que o América vem jogando, que é a Arena das Dunas, que é um tapete. O América que joga no domingo, às 4 horas da tarde, enfrenta o Crato, que perdeu na estreia para o Retro, pelo placar de 2x0. O América tem três pontos na competição, estreou em casa, jogou contra o Souza da Paraíba e venceu pelo placar de 2x1. O mesmo América que anunciou dois reforços, o Edson Zagueiro e também o Rafael Carioca, lateral esquerdo, e não conta com o Alas Pernambucano e com o Ilha Macilho. Na próxima semana a gente traz aqui o balanço de todos esses jogos. Obrigada, viu, Luísa? Um cheiro, a chitinha de Luísa. Um beijo. Ai, meu Deus, tá chegando, viu, Luísa? Tá chegando, tá chegando. Um beijo dela, viu? Um cheiro. Um beijo, obrigada. Bom, tem um esporte para quem gosta, né, no fim de semana, como o Luísa Eduardo bem falou, mas depois do intervalo a gente vai mostrar que tem muitas dicas a mais para você nesse final de semana no nosso Agendão Cultural. E também a gente tem uma entrada ao vivo lá da Cidade da Criança, né, Mari? Porque tá de volta nesse final de semana um projeto muito legal, que é o Domingo na Cidade, um projeto cultural que tá de volta aí na programação das famílias aqui de Natal. A gente volta já já, não sai daí. O Brasil ganhou um número maior de jovens eleitores para o pleito deste ano. Mais de 1 milhão e 140 mil novos eleitores com idades entre 15 e 18 anos se alistaram no país nos três primeiros meses deste ano. Procura maior que a registrada nos anos de 2018 e 2014, quando foram emitidos cerca de 800 mil novos títulos em cada ano. Este ano diferencial foi a adesão espontânea de artistas e influenciadores digitais à campanha pelo alistamento que já é realizada pela Justiça Eleitoral. O cadastro para novos eleitores segue aberto até o dia 4 de maio, que é a data limite para o eleitor solicitar o título, transferir o domicílio eleitoral ou regularizar eventuais pendências com a Justiça Eleitoral. Lembrando, né, Mari, que para votar é necessário levar um documento oficial com foto, que pode ser a sua carteira de identidade, um passaporte, a sua carteira de trabalho ou ainda a carteira nacional de habilitação. Além, é claro, do título de eleitor, que também pode ser na versão digital, o e-título. Se você ainda não fez o seu título de eleitor, pode solicitar ainda, inclusive sem sair de casa, viu? Basta acessar o sistema Título Net na internet, baixa o aplicativo, entra no site e já solicita lá o seu título até o dia 4 de maio. Agora, sexta-feira, vamos de cultura, porque tem um projeto muito legal de volta em Natal neste fim de semana. É o Domingo na Cidade, né, Mari, que está de volta à Cidade da Criança e a repórtera Aura Mazda traz para a gente todas as informações, porque tem uma programação gratuita e bem legal aí, né, Aura? Boa tarde para você. Boa tarde. Boa tarde, Elô. Boa tarde, Mari. Boa tarde a quem nos assiste. Isso mesmo, eu estou aqui nesse pedacinho de verde dentro de Natal, na Cidade da Criança, esse lugar que é tão lindo e agradável aqui dentro da cidade, para trazer uma boa notícia. Após dois anos de pandemia, por conta das restrições sanitárias, o domingo na cidade ficou suspenso. Mas agora, a partir desse domingo, dia 24, será dia de retomar com várias atividades esportivas, de lazer, musicais e também educativas. E tem uma programação bem especial, né? Começa às 11 horas da manhã com o Zumba Kids, às 11 horas da manhã no anfiteatro. Lembrando que dentro do parque, todas essas atrações são gratuitas. E aí, a partir de uma hora da tarde, será a vez do Chá da Alegria e às 3 horas, os queridos e amados palhaços Bisteca e Bochechinha. E a programação será encerrada às 5 horas com a banda Brincantos. E além dessas atrações aqui dentro do parque, também estarão funcionando normalmente o parque temático inflável, a feira de artesanato, o pedalinho e também a praça de alimentação. E lembrando que quem quiser trazer o seu pet, é pet-friendly o evento. Então, fiquem à vontade para vir brincar e se divertir com a criançada. Eu volto com vocês, Eloi e Mari. Muito obrigada, Aura, pelas suas informações. Está aí, é uma boa opção para quem vai passar o feriadão, né? Em Natal. Exatamente. Bom saber que mais espaços estão se tornando pet-friendly. É assim que eu posso dizer, né? Para todo mundo poder levar aí seus pets. Mas olha, esse feriado na quinta-feira mexe com a gente, né Mari? Ontem eu estava querendo assistir um programa que só passa no domingo. Não sei como eu fiz isso, mas quase, né? Dá um nó na cabeça. Ainda bem que hoje é sexta-feira e não é segunda, né? Essa é a boa notícia. E é dia de Agendão Dicas Culturais com Arthur Salvação. Vamos ver? Boa tarde, Eloísa. Boa tarde, Mariana. O Agendão de hoje vai ser direto do Parque das Dunas. Também conhecido como o Bosque dos Namorados, o Parque das Dunas é um ambiente para todas as tribos. Pista para exercícios, parquinhos para as crianças e espaços variados para admirar ou se reunir com a sua turma. O melhor é que tudo isso está acessível por apenas um real por pessoa. O Parque das Dunas fica na Avenida Alexandrino de Alencar, no bairro do Tirol. E a segunda dica ainda é no parque. Domingo, o projeto Som da Mata recebe o Coral de Trombones da UFRN, às quatro e meia da tarde, no anfiteatro do Parque das Dunas. E para assistir, você só paga a entrada do parque. E agora eu estou aqui do ladinho da Mãe Terra para avisar para você que ainda tem muita coisa nesse Agendão de hoje. Segura aí as dicas. Mas se você quer curtir a folga já hoje e a sua vibe é o rock, segura essa dica com entrada gratuita. Quatro bandas para fazer aquela noite fast rock. Entre as atrações está a banda catarinense End of Pipe. A programação faz parte da temporada do Festival do Sol no Memorial Câmara Cascudo. A entrada, como eu já falei, é gratuita e o som começa às seis da noite. Medo é uma ferramenta. Quando essa luz está no céu, não é só um chamado. É um aviso. Se você quer cinema, eu tenho dica para o sofá e para a poltrona. Para quem vai ficar em casa, a boa pedida é o novo filme do Batman, que nem saiu das telonas e já está disponível na HBO Max. O que você fez? É um barril de pálvora. E o charada é o fósforo. Eu sei me cuidar. Se isso continuar, daqui a pouco você não vai ter mais nada. Eu não estou preocupado comigo. O meu nome é André e esse aqui é meu primo, Antônio. E esse vídeo é para o mundo inteiro nos ouvir. Para finalizar, eu quero te convidar a apoiar o cinema nacional. Pois está em cartaz o filme Medida Provisória, de Lázaro Ramos, que mostra um futuro distópico no Brasil, que ao aprovar uma medida provisória, mexe com a realidade de toda a população negra do país. O longa pode ser visto no Cinemark, MovieCon ou no Cinépolis, Zona Sul. Nós pedimos que a população espesse o seu desejo e colabore com a sua. Medida Provisória, 1888. E hoje eu vou ficando por aqui. Na semana que vem tem muito mais dicas para a gente continuar curtindo a folga juntos. Até lá. Tchau, tchau. E amanhã de manhã, se você estiver em casa, liga na Band de novo que tem programa Petizu. Uma linda história de superação. Você vai conhecer a Nimeria, que ainda bebê venceu a sinomose. Nimeria não teve chance de tomar vacina. Mas no quadro Saúde com Raça, a gente vai mostrar qual vacina previne essa terrível doença. E tudo sobre o Arena Pet, um espaço que é referência para você e sua família na Arena das Dunas. Então já sabe, é sábado no programa Petizu, aqui na Tela da Band. É Mariana de segunda a sábado aqui, viu? Enjooi. Você já viu aí que o programa Petizu estava chamando para o Arena Pet. Evento dentro do domingo na Arena das Dunas. Super legal. E também temos outra dica boa e gratuita para o domingo. É, Mário. O projeto Viva Mais RN na Via Costeira, um evento promovido pelo governo do Estado, que para esta edição lançou um tema, viu? Juntos salvamos vidas, respeite o ciclista. Chamando a atenção para a conscientização sobre a segurança dos ciclistas no nosso trânsito. O Viva Mais RN será domingo das quatro da tarde às sete da noite, no trechinho ali entre a rotatória do Hotel SES e o antigo Vale das Cascatas, no sentido Ponta Negra, Praia do Meio. O espaço é reservado principalmente para quem for de bike, skate, patins, patinete. Mas quem for a pé também vai curtir, viu? Porque vão rolar ações de esporte, lazer, educação para o trânsito, ecoturismo também e educação ambiental e muito mais. Ou seja, tem muita programação legal e gratuita, né? É, fica em casa quem quer e assiste várias coisas também que a gente deu as dicas aqui. Tem várias dicas, você que escolhe, então. Eu vou escolher viajar, acho que eu tenho um casamento para ir. Você, Luísa. Eu vou ficar por aqui mesmo e vou fazer essa programação do domingo com as crianças. Olha que legal. É, segunda-feira eu conto como foi. Pronto, combinado. Então é isso, a gente vai ficando por aqui para você um excelente fim de semana. Bom final de semana com cara de feriadão e a gente se encontra de novo segunda-feira, meio de 30, aqui na Band RN. Até lá. Tchau. 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 Tchau.